Oi, gente, tudo bom? Olha aqui, eu vou dar início a essa nova bonequinha aqui. Essa bonequinha, ela é um risco que a minha amiga Silvia Alves, ela montou, né, com um lacinho. E aí, o que eu fiz? Eu coloquei um chapéuzinho, tá bom? Depois eu posto pra vocês o risco lá no meu perfil do Facebook, lá na minha página, tá? E os outros riscos que eu estou pintando aqui no canal, também já tá lá na minha página. Depois eu vou pôr o link aí, tudo certinho pra vocês. Essa boneca vai ser pintada de ruivinha. Lembra que eu falei que eu ia pintar uma ruiva? Depois eu vou pintar uma de cabelo preto também. Mas essa daqui eu vou fazer ruivinha. O ruivinho, eu uso cerâmica, tá, gente? Pra fazer o cabelo ruivo. Aí eu dou aquelas nuances puxando branco. E o sombreado, eu vou fazer com o rústico, tá? Com rústico? Deixa eu ver aqui, gente. É o rústico mesmo. Rústico mesmo, tá? Que eu tenho jacarandá, mas eu prefiro fazer com rústico, tá? Então, eu vou dar início na bonequinha da mesma forma que eu pintei as outras, tá? Que eu já tô ensinando aí no canal. Na tábua, já passei a cola pano. Então, o pano tá bem seguro. Tá? Ó como o pano fica legal pra trabalhar quando a gente passa a cola pano. Com a cola pano na tábua, é bem melhor, ó. O pano fica tranquilo, aí a gente trabalha super, super tranquilo, ó. E aí, vamos lá. Vou preencher todinho o rosto dela, como eu sempre faço com as outras menininhas. Eu vou preencher o rosto, o ombro, os bracinhos, e eu já volto já. Pronto, menina. Já terminei aqui, né, de fazer a pele dela todinha. Agora, eu vou fazer o sombreadinho, como eu já ensinei vocês, tá? Com a beirinha do pincel aqui, ó, a gente vai fazendo o sombreado, tá? Nessa bonequinha aqui, eu coloco umas pintinhas no rosto, como ela é ruivinha, né? Geralmente, a pessoa ruivinha, ela tem umas pintinhas muito bonitinhas no rosto. Então, põe umas pintinhas nela também, aqui na região das bochechinhas dela. Eu vou fazer esse sombreado aqui todinho, e eu já volto já. Ens Domínio do sul no norte, aqui na região das bochechinhas dela. E aí E aí Música Meninas, olha, terminei o contorno da bonequinha, né, o sombreado da pele, agora eu vou usar o cerâmica pra fazer a ruivinha, tá bom? Então, cor cerâmica no cabelinho, vocês vão ver como que fica bonito também com cerâmica. Depois com o sombreado, com o branco, fica muito lindinha também. Eu pintei poucas vezes, viu, a ruivinha, acho que se eu pintei umas duas, três vezes foi muito, ninguém mais me pediu, né? Mas, fica muito bonitinho essa cor também. Então, o que eu vou fazer aqui, olha, da mesma forma quando eu uso o siena natural, eu vou preencher todinho o cabelinho dela, todinho, tá? Preencher aqui, aqui, aqui e eu já volto já. Preencher aqui, olha, tá? Preencher aqui, olha, tá? Amém. Amém. Pronto, meninas, voltamos aqui com a ruivinha e ela já tá toda pintada o cabelo, então agora nós vamos fazer aquela nuance com o branco, tá? Vamos aqui na ponta do pincel e vamos fazer a nuance, tá? Primeiro com o branco e depois com o rústico, tá? Então eu vou fazer as nuancesinhas aqui. Quem ainda não se inscreveu aí no canal, se inscreva, dê o seu joinha, que o joinha ajuda muito o canal a crescer, tá, meninas? Meninos e meninas, ajudem aí, tá? Compartilhem os vídeos, tá? Pra mais pessoas assistirem. Toca o sininho aí, que aparece um sininho aí, vocês tocam, pra receber as notificações cada vez que eu postar um vídeo, tá bom? Aqui eu vou fazer aquela voltinha do cachinho, ó. Olha aí, uma menina ruivinha. Eu nunca pintei, acho que eu já pintei sim, gente, uma ruivinha, uma boneca ruivinha de cachinho. Deixa eu ver onde que tá as voltinhas dos cachinhos. E aqui, assim, se a gente não enxerga o carbono embaixo, a gente pega o risco, vai acompanhando pelo risco. Vai vendo o formato dos cachinhos. E aqui a gente vai fazendo assim. E aqui, o outro lado agora. Eu vou terminar isso aqui, gente, de fazer essas puxadinhas, já volto já. Olha, meninas, terminamos com os brancos, tá? Aqui não é cachinho aqui, eu vou puxar os fios assim, tá? Não reparem não que o meu gatinho tá falando ali na sala. E tá conversando, vocês tão batendo papo. Tá um tal de meada aqui, meada ali. Então, aqui eu vou agora com o rústico, tá, gente? Dá assombreado com o rústico, tá? Deu uma chuvinha agora há pouco, ó. Aqui. E ficou tão abafado, gente, mas tão abafado que eu chego a estar suando. Mas que piora, né? Essas chuvinhas assim. Tá os dois conversando, gente. Meus gatinhos. Então, aqui aonde é embaixo, ó, eu vou sombreando com o rústico, tá? Não é o marrom. Por que que eu não vou usar o marrom aqui? Porque o marrom, ele é muito claro perto do... Não vai ficar bom com o cerâmica. Então, tem que ser uma cor um pouco mais forte que o cerâmica pra dar o sombreadinho, tá? Pra quem me pediu aí de outras cores de cabelo. Depois que a gente for fazer os fios, ela fica mais bonitinha ainda. E a conversa tá boa lá na sala, lá. Quem tem gatinho sabe, né? Como eles ficam conversando entre eles. E tá tão abafado, gente. Nossa, essa chuvinha aí só ajudou a abafar. Hoje é segunda-feira de carnaval. Pra quem for assistir mais pra frente, né? Vai falar do que que a Cristina tá falando. Hoje não tá chovendo. Mas hoje é terça-feira de carnaval de 2019. Terça não, segunda. Segunda-feira. Bom, gente, olha. Eu vou fazendo sombreadinha aqui. Nela toda, tá? E eu volto já. E eu volto já. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Bom, meninas, olha, voltando aqui, a gente terminou aqui de passar o sombreadinho, né, com cerâmica, e agora eu vou com aquele pincel que eu picotei a ponta, tá, que é o único que eu faço os caixinhos das bonecas. Peguei a tinta branca, coloquei uns pinguinhos de água, vou tirar o excesso do pincel aqui, ó, pra não ficar com os fios juntinho. E aí eu vou puxar aqui os fios, ó. E meus gatos tão conversando, gente, vocês não reparam não, viu, tão falando. Hoje eles tão, mas tão falante mesmo, viu, não sei o que aconteceu aí, que eles estão conversando entre eles, e o negócio tá bom, o papo tá bom, tão correndo, brincando, falando. É assim, gente, ó, tá vendo a franjinha dela? O caixinho. Tá, olha como que vai ficando bonitinha, né, a ruivinha. Depois a gente espera secar, como eu já expliquei pra vocês, né, a gente vai esperar secar o caixinho um pouco. É o tempo, por isso que eu gosto desse pincel, gente, porque esse pincel aqui, eu já faço os caixinhos certinhos, ciozinhos, né, E aí, eu vou fazendo os outros detalhes, o rosto, o chapéuzinho dela, e eu não preciso esperar pro dia seguinte, como aquele outro pincel que a gente compra, né. Porque lá, como ele puxa o fio de qualquer jeito, sei lá, aí a gente tem que ficar esperando. Então, esse aqui não, ó, esse aqui, você vem aqui, ó, puxou os fiozinhos, bonitinho. Aí, vai fazendo os outros detalhes, deixa eu tirar esse pincel, que eu tô toda hora batendo o cotovelo nele, né, já tá me irritando, já. E aqui vocês vão fazendo. Pronto, gente, olha, passei os fiozinhos branco. Aí, vocês vão falar, nossa, Cris, mas ficou muito clarinho, não gostei. A gente pode jogar aqui por cima o rústico, novamente, ou então, posso jogar o preto, né, posso jogar o fio preto. Depois, eu vou ver aqui que cor que eu vou jogar. Ou eu jogo preto, ou eu vou jogar o rústico por cima. Eu vou pensar qual cor que vai ficar melhor, tá? Eu fiz o sombreado com o rústico, mas a gente também pode jogar aqui um sombreadinho com preto de leve, tá? Vamos fazer os outros detalhes? Depois, eu vou vendo isso. É assim que a gente vai pintando, gente. A gente vai pintando e vai, como que se diz? Na hora, a gente vai vendo o que a gente vai fazer, tá? A não ser que a cliente fale assim, olha, eu quero a boneca na cor do cabelo tal, né? Então, você já sabe a cor que você vai pintar. Agora, como é um pano que nem esse que eu tô fazendo de pronta entrega, Então, você pode brincar aqui em cima, você pode criar em cima da sua boneca. Então, vamos jogar aqui com rosa chá. Deixar a bochechinha dela bem viva, né? Uma corzinha bem bonitinha aqui, ó. Como o rostinho dela eu já ensinei pra vocês, então, eu vou aqui pintando e eu já volto já. Então, vamos lá. Bom, gente, já terminei o rostinho. Agora, todo ruivinho ou ruivinha sempre tem umas sardinhas no rosto, né? Então, eu vou colocar aqui uns pinguinhos bem de levinho assim, ó. Tá? Bem de levinho assim, ó. Então, ela vai fazer, ela é ruivinha, né? Bem pequenininha, tá? Não bota muito grande, não. Pronto. Tá na bochechinha dela. Agora, eu vou começar a pintar o chapéuzinho. Vou pegar meu pincel aqui. Nós vamos pintar o chapéu. Enquanto ela vai secando o cabelinho um pouco, né? Enquanto eu vou dando os detalhes, o cabelinho vai secando, tá? Então, que cor que eu vou usar? Como o crochê aqui, ele é um rosa, ele é esse rosa aqui, então, eu vou tá usando primeiro o rosa bebê, o rosa bebê, e fazendo sombreado com o rosa chá, tá bom? E ele vai ficar parecido com esse tom desse rosa que eu tô no bico de crochê aqui. Então, vamos pintar. Essas cores que fala que é rosa bebê, azul bebê, verde bebê, eles têm cheirinho mesmo de bebê, né, gente? É um cheirinho muito gostoso. Até as fraldas, quando a gente pinta com essa tinta, ela fica com cheirinho de bebê. É um cheirinho muito bom que tem essas tintas. Pra quem não usou ainda, compra lá pra vocês verem o rosa bebê, lilás bebê, todas essas cores têm cheirinho mesmo de talquinho. Muito, muito gostoso mesmo, ó, o cheirinho da tinta. E aqui eu vou passando o rosa bebê todinho. Vocês estão gostando da ruivinha? Quem estiver gostando aí, dá o joinha aí, viu? Se estiver gostando aí do canal, dá o joinha aí, gente, que ajuda bastante o canal, viu? Deixe as suas perguntas aí nos comentários, que assim que der eu vou respondendo. Vou deixar os links aí do meu Facebook, tá? Da minha página, lá do Facebook, pra vocês poderem estar pegando os riscos, gente. Essa margarida grande que tem ali no chapéuzinho, essa daqui, ela, é, geralmente eu uso a tinta, tinta puff. Então, eu vou ver, depois, se eu tenho aqui, uma tinta puff rosa, pode ser um rosa mais escuro também, o amarelinho e meiolinha, que é um rosa mais escuro. Porque eu não tenho a tinta puff branca. Tô sem, né, eu encomendei, vamos ver se chega essa semana. Eu tô sem a tinta puff branca. Eu tenho várias tinta puff de todas as cores, mas a branca que eu uso mais, eu tô sem. E aí, eu vou ver se eu coloco aí a tinta puff amarela, a tinta puff um pouco rosa mais escuro. E aqui no chapéu em volta, eu vou fazer as florzinhas, aquelas margaridinhas que eu já ensinei pra vocês. Vai ficar bem linda essa, essa nossa ruivinha, né? A roupinha dela vai ser cor de rosa também. E o chapéuzinho, cor de rosa. Depois eu vou pintar uma de cabelo preto, tá bom, gente? E vou pintar mais as moreninhas, tá? As moreninhas não pode faltar, gente. As moreninhas, elas são tudo de bom, são maravilhosas. Vou ver se eu monto outros modelinhos de bonequinha da moreninha. Pra tá pintando pra vocês aqui. As moreninhas eu uso o Siena Natural pra cor de pele delas. E o Marrom pra sombrear. No cabelinho das moreninhas eu uso o sépia, o branco e o preto, tá? E aí eu já decidi, gente. Eu vou jogar aqui no cabelo dela, pra dar uma escurecida. Aqui nos fiapinhos, eu vou jogar o preto, tá? Vai ficar bem bonitinho o preto. Vai ficar mais escurinho. Vai ficar tão branquinho como está. Eu acho muito bonito o cabelo ruivo, gente. Ai, eu acho lindo, 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 lindo cabelo ruivo. Pessoa ruiva é muito bonita. Cabelo ruivinho, né? Daquelas sardinhas no rosto. Ai, eu acho muito bonito o cabelo ruivo. E aí faltava ensinar pra vocês uma pinturinha de uma ruivinha. E eu vou tá pintando outras coisas aqui, que é surpresa, tá? Que eu já tô com ideias. Eu vou falar só quando eu for pintar. Eu venho, posto o vídeo e já trago já a ideia pra vocês, tá bom? Melhor eu fazer isso, né? Agora eu vou fazer aqui o sombreadinho, tá? Sombreadinho aqui, ó. Com o rosa chá. Tirar o excesso de tinta. E aí eu venho com o rosa chá. E essa cor que eu uso, o rosa bebê com o rosa chá. Ele fica nessa cor de cor de rosa aqui. Que parece uma... Não é um chiclete, gente. Parece que a linha lá, quando eu vou comprar, na tabela, ela é tida como rosa chiclete. Mas se eu falar rosa chiclete, vocês vão achar que é aquele rosa muito forte. Não é um rosa muito lindo, gente. Rosa muito bonito. Essa boneca que eu tô fazendo aqui, ela é pronta e entrega, tá? Se alguém se interessar, quiser comprar, eu já vou ter ela prontinha. Já tá com o cabelinho, o crochê pronto. A saia pronta. E a pintura já está ficando pronta, né? Então, a única coisa que eu vou vender aqui no canal, né? Assim, pra vocês aqui é... Meus panos de prato, se vocês quiserem comprar, tá? É só deixar o WhatsApp aí embaixo, nos comentários, que eu adiciono. Eu entro em contato e passo o preço pra vocês. Meus panos não são caros, porque a maioria das minhas clientes, elas revendem, né? E eu vou fazer um capital de giros. Vou comprando sempre mais material e trabalhando mais, tá? E eu sempre tenho encomendas, sempre vendo muito o ano inteiro sem parar. Então, às vezes, é melhor a gente cobrar um preço mais baixo, isso não é desvalorizando. Isso é usar da inteligência. Você cobrar um precinho mais barato. E aí, você vai ter encomendas o ano todo. Vai fazer seu capital de giros, que é sempre comprando mais material. E você vai ter sempre um dinheirinho no bolso. Não adianta nada você cobrar um preço absurdo, num pano de prato. Tá? Cobrar muito caro e vender um pano só uma vez ao ano. Por isso que muitas pessoas desistem do artesanato. Porque, às vezes, mete a faca também. Isso aí não há necessidade de meter a faca, porque... As pessoas não têm dinheiro pra gastar muito caro também. Aí vem gente e diz assim, ah, artesanato é só pra quem pode. Não, gente, artesanato é pra todo mundo. O artesanato é pra todo mundo. Não é só pra quem pode, pra quem quer. Não, é pra todo mundo. Artesanato é algo que todo mundo pode ter acesso, sim. Desde que a artesã também tenha o bom senso de não cobrar num pano de prato aí... 80, 100 reais, né? Pra vender um pano de prato. Eu acho isso uma loucura, né? Mas cada um sabe de si. E eu trabalho desse jeito há 17 anos já. Então, em time que tá ganhando, não se mexe. Não é assim? É assim que eu trabalho, tá? Então, aqui eu vou fazer um sombreado também em volta da margaridinha. Vou ver se eu acho uma tinta puff aí bem bonita pra tá passando aqui. Depois eu vou dar muitas dicas pra vocês, tá? De vendas e tudo mais. De embalagem, de tudo. Tá bom, gente? De como vender pelo Facebook. Então, vocês aguardem aí. Que aos poucos eu vou postando os vídeos pra vocês, tá? Muitas pessoas falam... Ah, não vende pelo Facebook. Eu não consigo vender. Não tá fazendo do jeito certo, gente. Porque vende muito. Se não vendesse, eu não estaria aí. Desde a época do Orkut. Quem tem idade aí, tem 47 anos. Vai saber o que era o Orkut. Eu vou parar por aqui. Vou procurar minha tinta puff e eu já volto já. Oi, gente! Esse vídeo da Ruivinha, eu vi que ele tava ficando muito longo. Então, eu vou parar por aqui. E ele vai ficar em duas partes, tá bom? Então, essa é a primeira parte. Logo, logo, estarei postando a segunda parte pra vocês. Um beijo, gente. Fiquem com Deus. Tchau!